Oi galera, sou eu, Ricardo da Agência Rotas do Mundo Estamos aqui continuando o batido, mostrando para vocês o paraíso perdido Olha a água galera, que delícia Vamos devagarzinho aqui para não conseguir passar Devagarzinho aqui, porque cadeira não Mostrando aqui para vocês, certo? Com tranquilidade Isso aqui que nós estamos fazendo é brincadeira não Tem que ter bastante cuidado, senão machuca Certo galera? Então vamos tendo cuidado E vamos chegando Vamos me mostrando para vocês A galera do apoio aqui, que está aqui dando a força Avisando para a galera E aí irmão, firmeza? Dá a mão, tia aí Aí irmão, obrigado Isso aí galera É, o Supla Isso é o Mr. Supla E aí irmão, firmeza? Aí o passeio, aí pessoal Aí, o Mr. Supla Aí galera Então nós vamos subindo aí galera Aí ó, isso aí é paraíso perdido galera Então nós estamos mostrando para vocês Aqui tem quilômetros e quilômetros de canyons Impossível mostrar tudo Hoje, hoje é passeio mais turístico Hoje não é aventura de canionismo Então hoje vai ficar mais difícil Mas nós vamos mostrando aí para vocês galera Tá? Rotas do mundo Rotas do mundo é vida galera Beleza?